Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aí pra vocês, hoje vou falar um pouquinho aí da experiência que eu tô tendo com alguns produtos que eu testei aí no canal, tô tendo uma boa experiência aí com o racechip, o resultado é muito bom, tô com um carro econômico e com um bom ganho de potência, e como vocês puderam ver no vídeo que eu fiz aí pra vocês, eu fiz um vídeo mostrando 0 a 100 e ficou próximo aí dos 6 segundos, nos 6 segundos redondo, ficou quase nos 6.0 aí, 6.1, 6.2 mais ou menos, mas abaixou bem o 0 a 100 do original, ficou muito bom e valeu muito a pena, E além disso também, do grande ganho de potência e do resultado bom que eu tive, eu testei o vitrificador, né, o VX45, que também é um ótimo produto, por enquanto tá me surpreendendo no tempo do qual ele tá se mantendo na pintura, né, já faz um bom tempo já, ainda não completou um ano, mas acredito que já esteja próximo de completar um ano aqui, acho que já tá bem próximo de completar um ano e que eu passei o vitrificador, pelo menos uns 5, 6 meses, acho que já passou já, e o que eu notei, né, desse produto é que uma das coisas que me irritava muito, quando eu só passava cera e tal, é que quando a cera saia, passava um tempo e a cera, ela, ela saia da pintura, ficava muita marca de mancha de água de chuva, ou muita marca de quando você não seca o carro, e o que eu gostei desse vitrificador é que as manchas, quando o carro tá sujo e você pega chuva e tal, as manchas aparecem no carro que elas estão lá, porque a água secou na pintura normal, então fica as manchas, só que só de você lavar o carro e já passar um pano, essas manchas já somem, logo em seguida, então antigamente a gente tinha que passar um lustrador toda vez que ficava mancha de água e tinha que passar o lustrador para conseguir remover essas manchas, agora que eu passei o vitrificador, eu não preciso mais ficar passando o lustrador toda vez e também não preciso ficar mantendo o carro com cera, a única coisa que eu preciso fazer é lavar o carro e secar bem, só isso, e essas manchas somem, eu comecei a notar que tem bem, tem alguns micro riscos bem fininhos mesmo, que estão já começando a riscar essa película né, no caso que seria essa película que o vitrificador ele cria na pintura, mas são riscos bem pequenos mesmo e ela tá suportando bem aí o dia a dia do carro, porque pra galera aí que sabe, eu uso o carro praticamente todos os dias e o produto é muito bom, tem valido muito a pena em breve aí eu tô vendo, pra fazer novos vídeos legais pra vocês, eu sei que tá meio parado o canal e tal, mas eu vou voltar a produzir conteúdo, bastante conteúdo né, durante os dias aí, pra vocês terem conteúdo praticamente todos os dias, que é uma das coisas que é um dos projetos que eu tenho né, pra tentar fazer conteúdos pra vocês diários, e também sempre conteúdo como eu sempre falei né, eu gosto de fazer muito conteúdo mas eu gosto de fazer muito conteúdo com qualidade, então eu gosto de fazer muito conteúdo, no caso assim, muita coisa que tem conteúdo realmente, então se eu for fazer um vídeo de um ilustrador, eu quero explicar como é que ele é, como ele funciona, qual é o resultado dele, qual é a marca que eu indico e tudo mais, aí no caso vamos supor, se eu for fazer um vídeo de qualquer coisa, eu vou querer fazer esse vídeo ter um porquê do vídeo, ter uma explicação, não ser só um vídeo e sim ter ter um embasamento de algo pra ensinar pra vocês, então tipo assim, muito do que eu passei pra vocês até hoje já de polimento e tal, eu passei explicando passo a passo, e é uma das coisas que é difícil de a gente encontrar hoje em dia e pra quem tá entrando no canal agora e tal, ainda não conhece, tem vídeos no meu canal ensinando vídeos em separado né, um são vários vídeos, não, um vídeo só um vídeo ensinando só a fazer descontaminação de pintura, um vídeo só ensinando a fazer a etapa de polimento um vídeo só ensinando a fazer a etapa de refino, um vídeo só ensinando a etapa de lustro e um vídeo só ensinando a passar cera e passando as dicas de passo a passo, cada um, como fazer tudo direitinho um vídeo que eu ainda não fiz, que foi só de lixamento, mas eu pretendo fazer mais pra frente sim, um vídeo só de lixamento também pra vocês e tem um vídeo que eu fiz, que eu faço todas as etapas num vídeo só, que é do paralama de uma montana vermelha que esse paralama ali foi repintado no caso né, ele teve que ser repintado e normalmente quando o carro ele é repintado quando alguma peça do carro ela é repintada, independente se o carro todo é pintado ou alguma peça só do carro é repintada normalmente é importante que faça um lixamento um lixamento leve né, não um lixamento muito forte por conta do que? normalmente quando você faz uma pintura nova em alguma peça o verniz ele fica bem grosso e quando o verniz ele fica grosso, o reflexo dele não é aquele reflexo de espelho é aquele reflexo que fica um reflexo bom mas não fica 100% e aí no caso o correto é você fazer um lixamento leve com lixa 1200, 2000, 3000 e 5000 e a 5000 tem que ser muito bem passada pra não ficar nenhum risco e nenhum acabamento por fazer depois e aí nesse vídeo eu faço o lixamento completo com a lixa 1200, a 2000 e a 5000 capricho bem no lixamento e aí no caso eu faço a etapa de polimento, faço a etapa de refino com o Finesse It faço a etapa de lustro com o lustrador 3M e faço a etapa que seria da cera que seria de proteção pra pintura após fazer tudo isso ainda a gente tem que passar a cera que é uma cera cristalizadora que eu passei que ela tem alta repelência à água e alta durabilidade na pintura e é isso aí, espero que vocês gostem essas são algumas das coisas que eu tenho feito no canal e em breve eu pretendo fazer também novos vídeos aí pra vocês do VCDS de novas coisas que você pode ativar fazer novos vídeos realmente do VCDS, de novas coisas que eu acabei descobrindo e em especial de Jetta por enquanto, né e no futuro próximo eu pretendo fazer aí de outros carros também no caso ensino a mexer no VCDS na parte do Golf, na parte de Audi e tudo mais e no futuro próximo eu vou deixar o que eu faço e aí 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 e aí